Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu vim compartilhar uma coisa muito legal com vocês Uma caixa enorme, gente, ela é muito grande, eu não consigo nem pegar Que chegou da empresa MySpet A MySpet, gente, é uma empresa que é ligada à Veste Casa Porém, uma rede de lojas que você pode comprar aí comidinhas, roupinhas, acessórios, todos pro seu pet E tudo de fabricação própria deles, então eles mandaram uma caixa super recheada Eu não sei se vocês sabem, quem tá chegando agora pode não saber Eu tenho quatro gatinhos, quer dizer assim, né, tenho três e meio Porque eu também tenho o Chicão, que ele fica mais lá na casa da minha mãe e ele fica mais na rua Então assim, eu tenho três e meio, mas eles vêm pra comer, né, isso eles sabem E tem o Cookie, que é um cachorrinho maltês Então eu tenho aí bastante bichinho, né, então a MySpet reconheceu, né, que eu tenho bastante bichinho Que eu preciso de bastante coisa pra eles E mandou essa caixa enorme E eu não acharia justo jamais não compartilhar com vocês Quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, já viu o dia que eu recebi essa caixa E aí eu prometi lá que eu mostraria no detalhe, porque como era muita coisa, era justo, né Então vem comigo, se você tem pet, vem ver o que a MySpet tem pra oferecer O que eles mandaram aqui pra gente Antes de começar a mostrar, eu quero ler pra vocês a cartinha que chegou deles Que tá aqui, ó, uma cartinha toda especial que eu fiz questão de chegar mais próximo E poder ler pra vocês, olha que carinho Cadecora, Mel, Nino, Vitório, Francisco e Cookie Nós da rede MySpet somos muito fãs do seu trabalho E gostaríamos de presenteá-la com o kit da nossa rede de pet shops para seus amores Use muito nossos produtos e divulguem em suas redes sociais Aproveite seu kit Até a próxima Que equipe mais pets Olha que legal, gente Olha que carinho que eles tiveram E ainda colocaram os nomes dos meus bichinhos Então, vem comigo pra ver o que que vem Gente, eu vou ficar aqui assim, abaixando e levantando Mas é porque eu vou pegar as coisas Porque assim, se eu for colocar tudo aqui em cima, vai ficar um volumão Vou começar com esse edredomzinho, gente É como se fosse uma caminha edredom, tá vendo, ó Ele é dupla facezinho, assim, verde Bem neutro, né Porque eu tenho uma gatinha Dois gatos Três gatos, né Contando com o Chicão E o Cookie, que é menino Então eles mandaram verdinho, assim Pra ficar meio neutro Então foi edredonzinhos Eu não vi a hora de gravar pra poder liberar aí pros gatinhos, né Usarem Inclusive, gente Essa peça E as outras duas peças que eu vou mostrar pra vocês Elas também vendem na loja da Veste Casa, tá Então é a linha pet deles lá de roupinho de cama Então dá pra vocês olharem E lá na Mais Pet também Então aí vocês conseguem aí ter nas duas lojas a opção, tá Mandaram também essa mantinha aqui de microfibra Olha que legal, gente Com esses É, uma raposinha Ou um gatinho Sei lá A coisa mais linda, né E é tão fofinho, gente Eu imagino Eles dormindo aqui Quando chegou o Cookie Deitou assim, sabe Tipo, tomou posse no mesmo dia Ficou muito feliz E veio também essa outra azulzinha Que eu também achei bem bonitinha, né E agora eles durmam tudo junto e misturado, né Então eu acho que É do Cookie e dos gatos É tudo junto, né Então na parte de dormir São essas três Essas duas mantinhas e esse edredom Aí eles mandaram também Esse pacotão, gente De fralda Pro Cookie Aquelas fraldas higiênicas, né Tem georabsorvente Atrativo, canino Controle de odores Fita adesiva no tapete E barreira anti-vazamento Eu achei bem legal E vem 30 fraldinhas aqui De 65 por 60 E lá na Mais Pet, gente Você encontra muita coisa Muita coisa mesmo E é legal que você concentra Todas as suas compras Num lugar só E com preço muito legal Inclusive tem Instagram também Então entra em contato lá Vou deixar aqui pra vocês Porque aí fica mais fácil de conhecer Ver a loja mais próxima De repente ver a possibilidade de entrega Enfim Vai ver lá Se você tem bichinho e ama como eu Tem várias possibilidades Aí eles mandaram também, gente Pesado, hein Esse pacotinho aqui De ração para gatos Sabor frango Olha que legal, gente Na realidade Eles mandaram duas de gato E uma de cachorro Então só que o meu já abri Tá lá Eles já estão comendo Fazendo a festa E essa aqui é de sabor frango Olha que grandona, gente E essa aqui tem Pra gatos acima de seis meses Tem três quilos Então Comidinha aí pra mais de metro, né Aí mandaram essa aqui também, ó Que é de cachorro adulto, né Porque o Kuki já vai fazer Na realidade ele fez agora Em setembro, dois anos Sabor carne Então teve a outra de gato Que é igual a essa aqui E essa aqui de cachorrinho E eu tô muito feliz, gente Muito feliz mesmo Vocês sabem que eu sou de bichinho Eu sou que eu fico grata com tudo, né Então se agradou os meus bichinhos Aí não tem como não ficar, né Mandaram também essa areia, gente Durabilidade de no mínimo um mês Tá Então dura Macio para as patas É aquelas que é tipo Um cristalzinho azul, sabe Eu achei bem legal E assim Eles estavam falando do processo dela É uma areia que dura muito Não precisa ficar trocando E não fica aquele cheiro horrível, né Que às vezes fica Ainda mais eu que moro em casa pequena A areia fica dentro do banheiro Durante a noite Então aí não sobe aquele cheirinho Forte, né Do cocôzinho deles Controle de odores Maior rentabilidade Aceita pelos gatos Ecológico e natural Olha que legal, gente Chega muito de gatos Aí mandaram também Esse aqui veio em outro pacote Então da areia vieram duas Aí mandaram esse potinho aqui Da comidinha dos gatos, né E aí dentro do potinho Para colocar a comidinha deles Que é lindo, gente Tem um gatinho aqui, ó Descrito My Cat Aqui tem um monte de peixinhos Achei bem bonitinho Eu vou postar tudo lá no Instagram Para vocês verem de pertinho Pode ser que vocês falem Ah, mas um vídeo de coisas de pet Gente, quem acompanha Quem tem pet Sabe o quanto a gente ama O carinho que a gente tem Pelos nossos bichinhos Então estar aqui falando de produtinhos para eles É como se eu estivesse falando assim De coisas que chegaram para os meus filhos Então eu estou muito feliz Muito obrigada Muito obrigada Então esse é o potinho Verdinho, né Dos gatos E aí dentro Veio o petisco para eles Então veio esse petisco gourmet É stick slim sabor carne Olha que legal E esse aqui, ó Sabor peixe Olha que gracinha, gente Aí vem 35 gramas Delicioso petisco Mastigável para gatos Tudo deles, gente É testado É tudo bonitinho Não tem nada assim Que vá fazer mal para o seu gatinho Então faz o teste Compra aí a ração Os petiscos Vai aí introduzindo Que vai ser legal Porque é marca própria deles Então acaba tendo até um custo-benefício melhor E aí dos cachorros Dos cachorros, né Do cachorro Veio o potinho na cor amarelinha, né Para colocar a comidinha dele E também veio o petisco aqui dentro E o petisco do cookie É sabor carne Bife sabor carne, gente Olha que legal E aí veio o potinho Com a tampinha amarela Aí eu vou colocar a raçãozinha do cookie Aqui dentro Aí veio mais um petisco Na realidade aqueles Biscoitinhos, sabe Nossa, é pesadinho Ai, tá bem O furinho 300 gramas Delicioso petisco Mastigável para cães Zero açúcar Zero conservantes E zero corante, gente Isso é muito importante Olha, estiques tradicional O que vai amar isso aqui, gente Aí agora Ah, e veio o brinquedo Gente, vocês acreditam? Ó, vê esse negocinho aqui, ó Que quem tem gato Sabe que eles vivem raspando nos lugares, né Para poder brincar Se coçar Sei lá o que acontece Com esses gatos, gente E é esse negocinho aqui, ó Que é um brinquedinho Que está escrito tudo em inglês Então eu não vou saber Traduzir para vocês Esse veio com preço, tá, gente É... 59,90 Está aqui na caixinha E olha que legal, ó Tá vendo? Depois eu vou ver se tem alguma instrução Vou montar E aí depois eu compartilho com vocês Lá no Instagram Aí deixa eu subir a caixa aqui E tirar mais de pertinho Os brinquedos que vieram Vem esse negocinho aqui Bem legal, ó Para a gente passear com o cookie E levar assim, ó Deixa eu deixar ver Para mostrar para vocês E aqueles negocinhos Que a gente usa penduradinho assim, ó E para tirar o saquinho Para recolher o copozinho na rua Olha que legal E aí vem assim Só que eles vão dar glosa, né, gente O cookie é um menino Mas não tem problema Olha que lindo Combina comigo É isso que importa E aí vem ele E vem o refiozinho Aí veio também para os gatinhos Esse brinquedinho aqui Que é tipo de... Cisal, sabe? Do jeito que eles gostam, né? Veio esse aqui Aí para o cookie Veio esse ossinho A gente sabe que cachorro gosta De morder um monte de coisa, né? E ele não pode ver O brinquedinho da Karina aí Então é bom Porque, ó Ele é bem durável Não solta pedaços Não provoca desgaste dos dentes Bem legal, né? Veio também Esse brinquedinho aqui para gato, ó Está vendo? Tem uma peninha, ó Do jeitinho que eles gostam, né, gente? Esse também está com preço R$16,90 E é isso, gente Os brinquedinhos já foram Já olhei tudo da caixinha Esses produtos que eu recebi Lá da Mais Pet Muito obrigada Pelo carinho que vocês tiveram Com os meus bichinhos Eu vou deixar o Instagram deles aqui Para vocês acompanharem Então quem tem bichinhos aí Acompanha lá Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus, meus amores Até a próxima Tchau, tchau